Ele se tornou profissional com 21 anos, quase no limite para conseguir virar um jogador. E ainda assim, pela sua gaca dentro de campo e seu comprometimento, conquistou diversos títulos. Entre eles, a Libertadores da América, o título mais importante do nosso continente. Mas afinal, por onde Andra Leandro Donizete se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Leandro Donizete Gonçalves da Silva, mais conhecido apenas como Leandro Donizete, o General, nasceu em Araraquara em maio de 1982. Ele foi revelado em 2003 pelo Ferroviária e pelo bom desempenho e solidez. Em quatro anos no time do interior de São Paulo, o Leandro Donizete foi contratado pelo Curitiba. E pelo Coxa Branca, ele foi tricampeão paranaense e campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2010. Em 2012, ele chegou então ao Atlético Mineiro e no Galo, ele se tornou um jogador conhecido por todo o país, ao se tornar o xerifão da defesa do Atlético. Nenhum meia ou atacante passava tranquilo por Leandro Donizete não, viu? Ele não era violento, embora tenha alguns lances que ele chegou firme até demais. Mas enfim, ele não era violento, mas era um jogador que na linguagem da bola a gente pode dizer que era sem massagem, papai. No Atlético Mineiro, ele foi campeão da Libertadores da América em 2013, ao lado de nomes como Ronaldinho Gaúcho. Venceu a Copa do Brasil em 2014 pelo Galo, três campeonatos mineiros e a Recopa Sul-Americana. Deixou o Atlético em 2016 e acertou então com o Santos, o time do Pelé, que no alvo negro praiano não recebeu tantas chances quanto ele tinha recebido no Atlético Mineiro. Então, em 2018, sem espaço no Santos, ele foi emprestado ao América Mineiro. Depois dessa passagem pelo Coelho, ele então acertou a sua transferência pro Londrina. E no Londrina, ele jogou durante o ano de 2020. Aos 39 anos, quem achava que Leandro Donizete estava acabado pro futebol? Nananina não. Em maio desse ano, em 2021, ele acertou com o Betim de Minas Gerais pra jogar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ele chegou ao Clube Mineiro junto com outra lenda do futebol, o William Magrão. O Leandro Donizete ganhou o apelido da torcida do Galo de general pela sua postura no campo, sempre aguerrido e cobrando os companheiros para se dedicarem mais na marcação e pra alcançar o resultado. Embora ele não seja badalado, o Leandro Donizete ganhou muito respeito da torcida do Galo e realmente merece por tudo que ele representou em campo para o time e pra torcida. Vai me dizer que você não lembra do famoso episódio em que ele discutiu com o Gabriel Jesus e isso veio até pra depois do campo, nos microfones, eles trocando insultos. Mas já tá tudo bem entre os dois. Mas aí, me conta você, se lembra do Leandro Donizete? O pitbull general do Galo faz falta pro futebol? Acha que o volante foi bom de bola ou um bom marcador? Deixa aqui nos comentários e não esqueça, é claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu, um abraço e tchau, tchau!